Confira agora a nossa dica de cultura. O Sesc Pompeia apresenta a mostra mais de mil brinquedos para a criança brasileira, que reúne peças que marcaram a infância de brasileiros de todas as regiões. A entrada é gratuita e a mostra segue até o dia 2 de fevereiro de 2014. O Sesc Pompeia fica na rua Clélia, número 93, em São Paulo. A exposição de fotografia Rio Patrimônio da Humanidade exibe imagens feitas pelo fotógrafo Henrique Jordão e comemora o aniversário de um ano do recebimento do título de Patrimônio Cultural da Humanidade pela Cidade Maravilhosa. As obras ficam expostas no Botafogo Praia Shopping, na Praia do Botafogo 400, até o dia 15 de agosto. Até o dia 4 de agosto, a Caixa Cultural Brasília recebe a exposição Wordpress Foto, que reúne as imagens que foram destaques entre as publicações da imprensa internacional em 2012. A Caixa Cultural Brasília fica na SBS Quadra 4, lotes 3 e 4. A entrada é gratuita.